Eu tô adorando esse formato de vídeo, gente. Eu espero que vocês também gostem pra eu trazer outras marcas. Então, se já gosta, deixa o like pra eu saber. Me conta qual marca você quer ver nesse formato de vídeo. Se você adora make, se inscreve. Eu tava meio segundo só. Eu sou a Mia, tá? Mia Faé, pra quem não me conhece. E é isso. Me conta aqui abaixo, deixa um emoji, pelo menos, que me ajuda e vamos começar com essa make. Bom, eu tô adorando gravar esse tipo de vídeo. Poderia começar pela Bruma Skin Perfection, que eu vou deixar a foto aqui. Que acabou de acabar um dia desses, então eu tive que me desfazer. Mas eu amo aquela Bruma. Ela é tão boa quanto a da Nina, sendo que ela deixa a pele bem hidratada, sem deixar tão melequenta. A da Nina é um pouco mais pesada. A Skin Perfection é um pouco mais leve, sabe? Eu gosto muito dela pra começar e pra terminar a make. Tendo dito isso, eu não tenho nada de preparação de pele que eu acho que vale a pena comprar da Eudora, dos que eu já testei até hoje. Então, vamos passar direto com um produto que eu não sei se vende ainda. Consultoras, por favor, digam aí. Que é essa sombra unitária, que é também pra usar como um iluminador, sombra. Que eu comecei a usar outro dia e gostei bastante pra usar ela na função do rosto todo. Ela é um produto em gel. Esse tom aqui dourado é o que eu tenho. Minha representante, a Eudora, que me deu esse produto, me presenteou. E nós vamos começar com ele. Por quê? Ele deixa uma pele bem glow. Eu gosto desse efeito dele bem glow. Olha, ele fica bem glow, tá, gente? Então, é pra quem realmente gosta de brilho. Ele tem umas partículas de brilho bem fininhas. Mas, o tipo de base que eu vou usar, eu acho que não vai aparecer. Essas partículas, porque eu já usei esse produto com outras bases, não com essa que eu vou mostrar hoje. Porque de todos os produtos que eu vou mostrar hoje, esse é o mais novo, vamos dizer assim. Eu tenho ele há muito tempo, mas eu uso há pouco tempo. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, só onde que eu quero que brilhe mais. Olha esse brilho que coisa mais linda. Muito bonito, né? Vamos agora pra base. A base que eu acho que vale muito a pena comprar é a Nano Lifting da Eudora. Essa base fez muito sucesso. Eu adoro essa base. Minha cor é a 60. É uma cor pra quando eu tô mais bronzeada. Aliás, poderia ter usado até esse primer, né? Vem um primer antes, um skincare antes. Um serum, né? De tratamento com retinol. Que eu poderia ter usado na hora da preparação de pele. Mas eu esqueci, realmente. Porque eu não uso esse produto separado. Quando eu uso, eu uso misturado com a base. Então, eu vou usar ele misturado com a base, já que eu não usei nada de preparação de pele. Ele tem dois tubos distintos. Um que fica o serum e o outro que fica a base, propriamente dita. Então, você tem a opção de usar só a base. Ou a opção de usar só o serum. Ou de misturar os dois. Eu vou misturar os dois, como eu fiz aqui. Ela fica um pouco escura pra mim, mesmo eu estando um pouco mais bronzeada. Porque eu comprei ela um pouquinho mais escura do que eu deveria. Por que que eu recomendo muito essa base? Ela tem um acabamento lindo, lindo na pele. Principalmente peles maduras, peles mais secas. Ela não fica uma base super com aspecto muito seco. Apesar dela não ser hidratante. Ela não é hidratante. Só que ela deixa um aspecto bem bonito na pele. Então, eu gosto muito disso nessa base, sabe? Ela espalha muito bem. Ela tem a textura muito gostosa. Porque ela é quase líquida. Mas ela ainda é mais firme. Sem ser um creme, sabe? Eu gosto muito da textura dela. Ela espalha super fácil, olha. Já espalhei. Ela tem uma cobertura bem natural, assim. Você pode aumentar um pouquinho a cobertura dela. Mas ela não dá uma alta cobertura. Mas o que eu acho realmente especial nela é esse acabamento dela. Olha que coisa mais linda. Ele parece a pele melhorada, sabe? É isso que eu gosto nela. E ó, só que tá um pouquinho mais escura do que deveria ser pra mim. Eu tenho muita dificuldade de encontrar tons no grupo do Boticário. Mas tá vendo que acabamento bonito? Ai, eu acho que o acabamento dela é lindo, lindo, lindo. Eu tava até esquecendo de usar porque ela fica no fundo da gaveta. Tem que botar ela mais pra jogo. Bom, de corretivo, gente. Quase que eu esqueci esse produto. Ainda bem que não. Porque ele é um hino. Corretivo Soft Focus da linha Eudora Sul. Que é a linha mais barata de Eudora. Que quase ninguém fala. Mas eu acho maravilhoso. Que é esse corretivo aqui, ó. Foi uma grata surpresa. Ele é um produto muitíssimo barato. Eu não esperava nada. Na verdade, eu esperava um pouco sim. Porque eu adoro a base Ultramatte da linha Eudora Sul também. É uma das minhas preferidas. E ia entrar nesse vídeo, inclusive. Mas eu lembrei da Nano Lift. Essa aqui vem 8ml. Ela tem vitamina E e panthenol. Ela tem alta cobertura e longa duração. E realmente ela tem alta cobertura e longa duração. Minha cor é a 35. O único problema é que ela tem poucas opções de cor. Isso não é realmente nada legal. Vou passar aqui. Ela vai ter uma corretiva bem clara. Porque eu tô bronzeada. Eu tenho corretivos pra quando eu tô bronzeada. E pra quando eu não estou bronzeada. Esse é um corretivo pra quando eu não estou bronzeada. Mas vou usá-lo. Porque eu não posso deixar de mostrar. Esse corretivo que é incrível. Podia até misturar um pouquinho com a base. Pra usar aqui. Se eu achar que não cobriu. Por quê? Por isso tá muito mais clara. Aqui no caso que eu tô bem bronzeada. E com muita olheira. Pode parecer que ela não tem cobertura. Mas gente. Não se engane. Tem cobertura sim. Aliás. Agora eu tô lembrando. O jeito que eu uso essa base é com os dedos. Porque só dá pra sentir a cobertura dela usando com os dedos. O que que eu faço? Eu ponho assim ó. É porque tem muito tempo que eu não uso esse corretivo. Porque eu esqueço. No lugar onde ele fica na gaveta. Vou pôr o corretivo. Vou esperar dar uma absorvida. Como eu faço com todos os meus produtos. De corretivo. Depois eu vou vim dando acabamento. Porque ele tá muito mais claro. É coisa que depois eu conserto com outro corretivo. Mas não poderia deixar de falar desse corretivo pra vocês. Bom. Agora. Vamos pro contorno. Eu tenho um produto que é um pó. Mas que eu uso como contorno. Eu amo. Que é esse pó compacto. Eu Dora Soul. Da linha também mais barata. Da Eudora Soul. Minha cor é 95. Esse pó é maravilhoso. Eu comprei porque tava assim. Super barato. Eu acho que eu peguei uma promoção. E realmente ele me. Assim. Superou minhas expectativas. Esse tom é um tom bem intenso. Olha. E mais neutro. Tão vendo? Não é tão alaranjado. E ele fica lindo como contorno. Por quê? Porque ele não mancha. Ele tem uma facilidade muito grande de esfumar. Acho que pela questão de ser uma fórmula de pó. Eu não entendo de formulação. Mas eu imagino. Pela lógica que seja isso. Um pó de forma alguma. Pode manchar. Porque é uma coisa que você vai usar no rosto todo. A premissa dele. Então assim. Ele é muito fácil de esfumar. Ele não mancha. Nunca. E ele não tem aquele fundo super alaranjado. Que a gente vê em quase todos os contornos. Principalmente nacionais. Eu gosto muito dele por causa disso. Como eu já estou com a pele mais escura. Eu vou usar bem pouco dele. Porque senão eu vou ficar super morena aqui. Aliás. Não vou ficar com uma cor certa. Vou ficar com uma cor que não é fidedigna. É o meu tom de pele. A duração é muito boa também desse produto. Quando você toca nele. Ele é muito aveludado. Muito aveludado. Vou pegar a Sister Blend. E vou dar acabamento aqui com a mão bem suave. E aí. Olha, ele ficou meio com o tom errado pra mim, porque eu tô muito morena, gente, mas acredita em mim. A fórmula, a cobertura, o acabamento desse corretivo é lindo, lindo, lindo. Pode comprar sem medo. Outro produto da Eudora que eu acho que vale super a pena e quase não vejo ninguém falar, é essa base em pó, tá? Então pode ser usado como um pó com alta cobertura ou uma base. Eu já usei ela como base, ela super funciona, só que tem que antes hidratar muito bem a pele, tá? Mas eu fiquei chocada como ela funciona. Ela tem FPS 100, se eu não me engano, ou 90, 90? E a minha cor é a 60 dessa aqui. Eu gosto muito desse produto. Hoje, obviamente, eu vou usar como um pó. Como pó, eu não costumo usar, então não sei como que vai ser de cima dessa base. Eu uso ela mesmo como base. Ela é super aveludada, ela matifica muito bem e não deixa super seco, sabe? Eu acho essa fórmula maravilhosa. Claro, não uso na área abaixo dos olhos, não. Eu uso outro na área abaixo dos olhos, que é realmente muito bom também. Bom, abaixo dos olhos eu uso um, gente, que é assim, um achado, tá? O meu tá super sujinho. Deixa eu ver se eu consigo limpar ele um pouquinho. O pó é esse aqui, ó, pó compacto da linha Invisible Glam da Eudora, que eu comprei a linha toda, tem resenha da linha toda e não gostei de nada. Mas o pó, o pó é assim, sensacional, sensacional, sério. É um pó compacto, que pra mim funciona praticamente, ele é melhor que muito pó solto aí que eu testei. Em termos de acabamento e tal. Vou mostrar como que ele é lindo. Ele tem um pouquinho de cor, ele só existe nessa cor. Ele é meio que translúcido, a proposta dele é ser translúcido. Mas ele tem um pouquinho de cor. Ó, um fundo um pouquinho amarelado, assim, bem pouquinho. Eu acho lindo e vai ajudar na balancear aqui a cor que tá errada desse corretivo, né? Eu acho o acabamento dele maravilhoso. Não sei se vocês conseguem ver aí, eu acho que agora com a câmera nova, vocês conseguem. Eu tô amando, amando. Deixa eu dar um zoom. Tão conseguindo ver o acabamento do pó? E eu acho maravilhoso. Eu acho que é uma das melhores compras em Minha Geodora de todos os tempos. Bom, próximo produto, não poderia deixar de faltar, é de Eudora Soul também, gente. Que é o blush líquido Eudora Soul na cor Percigo Saudável. Só tem essa cor aqui, um tom de rosa. Acho que eu quero comprar o rosa, porque eu gosto demais desse produto e eu adoro blushes rosas. O que que acontece com esse produto? Ele é um blush com uma textura bem líquida mesmo. Ele é bem pigmentado, mas não é aquela pigmentação dura, sabe? É aquela pigmentação translúcida. Que você consegue construir a pigmentação sem ficar com uma chinelada, sabe? E sem tirar a base do lugar também. Ele é muito fácil de trabalhar. Eu acho, pelo menos. Eu adoro esse tom. Eu não sei se eu tivesse o rosa, por exemplo, se eu gostaria tanto. Apesar de rosa ser meu tom favorito de blush. Porque assim, eu amo a fórmula, mas eu amo a cor também. Amo. Olha como que esse produto espalha. O certo é colocar ele, espalhar. Pode ser até com os dedos aqui. Espalhar um pouco, tá? Não gosto de espalhar o produto todo com os dedos, não. Esperar um pouco secar, porque ele é muito líquido. Ele tem muita água. E depois espalhar, tá? Pra não ter problema de tirar a base, ó. Vou dar uma espalhadinha nele aqui. Ele já ficou um tempinho aqui. E eu vou esfumar. Com a mão bem levinha, tá? Vou pegar mais no final do cabo aqui. Vocês perceberam que ele tem um sheer? Uma certa cintilância? Lindo, lindo. O tom é super verão. É super pele bronzeada. Quem gosta de uma make bronzeada, assim. Acho que isso também eu gosto muito nele. Porque eu acho que tem tudo a ver com o verão. Eu uso ele direto. Em makes, inclusive. Quando eu vou fazer sem base. Acho também um produto magnífico pra usar numa situação assim. Isso aqui é uma pérola. E, gente, o preço, né? O preço. Meu Deus. E de vez em quando tem promoção. E eu acho ele lindo. Vou fazer um sunstriper que a cor dele tem tudo a ver. Vocês conhecem esse produto? Vocês têm o tom rosinha? Ele é bem diferente desse tom? Eu tenho medo de comprar esse é parecido. Que na embalagem eles parecem assim. Na minha opinião. Outro produto que eu recomendo super de Eudora. E já recomendei aqui várias vezes. Já compraram esse produto por causa da minha indicação. É o bronzer da linha Esplendor. Eu não sei se esse produto existe ainda. Me conta aqui abaixo se existe. Eu sei que eu tinha. Eu troquei ele com uma pessoa. Depois eu vi ele na super promoção que a minha consultora tinha. Eu fui obrigada a comprar de volta. É esse tom aqui. Ele só tem esse tom, infelizmente. Só dá para o tom de pele do meu tom para baixo, infelizmente. Ele tem um acabamento sheerzinho. Um brilho nele, sabe? Vem com um espelho enorme. A embalagem dele é enorme. Vem muito produto. Tem 18 gramas de produto. E ele é lindo. Ele tem um tom quente. Sem ser super alaranjado. Dá uma cara de queimadinha de sol. Sem ficar alaranjado. Sem ficar, sabe? Aquele aspecto feio de uma coisa muito... Um bronzer muito laranja. E ele tem um brilhinho muito, muito discreto. Foi o primeiro bronzer que eu aceitei usar com brilho, sabe? Que eu me dei bem com brilho. Porque eu não sou a fã do bronzer com brilho. Mas esse aqui é lindo. Ele tem uma textura muito fina. Ele esfuma super bem. Ele deixa acabamento lindo, gente. Esse produto é icônico também. Super vale a pena. Super recomendo. Vou fazer minha sobrancelha aqui com a máscara de cílios em color da Visela. Pra gente ir pra sombra. Gente, sombra é um caso à parte da Eudora, né? Não vou falar que foi difícil escolher. Porque eu não posso escolher uma que já saiu de linha. Que não faz muito sentido, eu acho. Mas se quiser eu posso trazer um vídeo só, por exemplo, com makes que já saíram de linha. Só por curiosidade e tal. As paletas de sombra da Eudora são um hino. Um hino. E eu trouxe uma que eu sei que vocês vão amar. Eu tenho certeza. Eu tenho várias da Eudora, mas eu trouxe a queridíssima Prisma. Que é belíssima. Bem compacta, linda. Com essa seleção de cores aqui, ó. Tem resenha completa aqui no canal. Tem vídeo com vários looks com ela. E nós vamos usá-la. Eu tô bem ansiosa. Porque tem tempo que eu não uso. Vou usar um pouquinho de primer. Esse corretivo da Ruby Rose. Que eu sempre uso como primer. Pra ser mais justa. Esse produto aqui nem tem muito o que falar, eu acho, né? Quem aí já tem, já ama, acho que muitas, né? Essa paleta é uma paleta que ela junta o colorido e o neutro. Sabe? Ela faz um balanço muito bom entre esses dois mundos. É uma paleta com preço justo pela qualidade e quantidade de cores. É um preço justíssimo. A pigmentação maravilhosa. Esfuma super bem. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vou começar... Com esse pincel aqui. E vou nesse tonzinho. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Vou começar com esse tom aqui. Elas são super esfarelentas. O que pra mim... Não é um problema se a sombra funcionar. Batendo pra tirar o excesso, porque ela cai. Ela dá um falloutzinho. Super pigmentou. Esfumou muito bem. A cor é linda. Só elogios. Deixar bem perto. Ela não tem espelho. Pra mim não é um problema, tá? Se for pra baratear o produto, que eu acho que é essa a intenção, tá tudo certo. E agora... Ai, gente. Esses tons de azul estão me chamando. Eu acho que eu vou usar... Vamos pro roxo. Vamos pro roxo. Vou usar esse tom aqui. De roxo. Bem roxão. Tem tempo que eu não uso. Acho que eu usei uma vez só essa cor. Vou pegar um outro... Pincel. Vem lá. Vem lá. Obrigado. Volto com o primeiro pincel, sem pegar mais sombra. Ai, eu gostei tanto dessa cor que eu tô até com pena de usar um cintilante, mas eu preciso usar um cintilante porque os cintilantes são maravilhosos, são o destaque dessa paleta com certeza. De cintilante eu vou usar esse tom aqui, ó, que parece um duochrome, eu acho que esse é duochrome, é. Ai, nossa, não é duochrome? Acho que é. Ai, que lindo. Ele é uma fórmula bem fininha de cintilante que eu gosto muito, tá? Porque não é aquela fórmula super cremosa, então ela não marca a pálpebra, fica um cintilante muito sofisticado, muito delicado, muito bom pra quem já tem a pálpebra mais marcadinha que é o meu caso. Nossa, lindo. Agora, eu vou iluminar o centro dos olhos. Tem cada cor linda de iluminar, eu fico muito perdida em pálpebra escolhida também. Mas eu acho que esse tom aqui, ó, vai ter a ver, esse aqui, ó, que é um pouquinho mais frio. Esse aqui é bem neutro, poderia ser, mas acho que esse aqui vai ficar melhor. Gente, olha a textura dessa sombra. E essa é uma outra fórmula de cintilante, acho que dá pra perceber bem aí, né, que já é uma fórmula diferente. Nossa, eu fico assim, encantada. Na parte de baixo dos olhos, eu acho que eu vou usar aquele azul claro. Acho que eu vou. Pra ser bem ousada. Nada a ver com a minha roupa, nada a ver com a minha roupa, mas sei lá. Deu uma saudade desse azul claro na linha d'água. Depois que eu usei, eu fiquei apaixonada. Lápis da Fenza, tá? Deixa eu ver se tem um azul. Ai, tem um azul que vai ficar legal, eu acho. Não é exatamente igual a cor, mas acho que isso não vai ser um problema. Se eu achar o pincel, óbvio. Vou com esse aqui. Não é o que eu queria, não, mas acho que dá certo. Vou nesse tom de azul aqui, ó. Aí depois eu volto talvez com esse primeiro que eu comecei, pra esfumar ele, pra ficar mais... Será que esse tom de azul vai estragar? Acho que eu nunca usei esse tom. Não lembro de ter usado. Lembrando que aqui embaixo tá selado, né? Tem o lápis, mas o lápis é gel, seca rapidinho, então... Vou limpar ele e voltar com o primeiro tom que eu usei, pra esfumar um pouquinho. Gente, preciso pegar o espelho e colocar bem pertinho, porque eu não tô enxergando de longe direito. Volto com o azul. Terminar o outro lado e já volto. Olhos terminados. Eu não lembrava que eu tinha nenhum iluminador de Eudora que vale a pena. Aliás, eu não tenho acho nenhum iluminador. Lembrei que existe iluminador na paleta e é um ótimo iluminador. Então nós vamos usar este iluminador. Eu vou usar... Eu acho que esse tom aqui. Que é um multifunção, né? Ele pode ser usado como sombra também. Eu acho esses iluminadores muito bonitos. O único porém é que eles são um pouquinho escuros. É ótimo pra quem tem a pele mais escura que a minha. Pra quem tem a pele mais clara do que eu, não consegue usar de iluminador, não. Vou usar esse outro aqui do outro lado, que parece um pouco mais... Clarinho. Mas você consegue usar outras sombras como iluminador tranquilamente, tá? E tem bastante sombras que são possíveis de usar como iluminador. Bonito, né? Vou usar esse tom aqui de iluminador, olha. Esse aqui. Pra gente ver como fica. Eu acho que eu nunca usei como iluminador. Nossa, fica super estourado, super lindo. Super estourado, muito lindo. E esses produtos aqui também dá pra usar como blush. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse do meio aqui como blush. Eu só não gosto do pan. Porque o pan é muito pequeno. Muito difícil de encaixar. Acho que a sombra caiu aqui. Não. Eu encostei o pincel no outro pan. Esse é o problema dessa... Da questão de usar como multifuncional esses produtos. Porque tem um pan super pequeno. Vou mudar aqui de... De pincel. Pra ver se eu consigo usar. Agora eu consegui. Claro que eu poderia usar uma outra cor de sombra aqui. Por exemplo, como blush. Mas o problema é realmente o tamanho do pan. Outro produto que eu não posso deixar de falar aqui é um ícone. São as máscaras de cílio da Eudora. Que sempre ganham o meu coração. Sempre entram entre as favoritas. Da vez é a Turbo 7.0 Ultra Resistente. Por anos foi a 5.0 Turbo. Que eu acho que não existe mais. Me corrija aí se for isso mesmo. Agora essa aqui é a minha favorita da vida. É uma máscara incrível. Ela deixa bem penteadinho. Bem separadinho. Ela deixa o cílio muito bonito. Ela tem uma fórmula excelente. Super resistente realmente. Ultra resistente realmente. Bem preta. Deixa os cílios super alongados. Muito alongados mesmo. Vira um pouquinho o meu cílio, sabe? Curva ele um pouquinho. Porque ele é bem retinho. E deixa um volume legal. Depois da segunda vez. Que é a segunda camada. Deixa um volume bem bacana. Eu amo máscara de volume. Também amo alongamento. Mas se for pra escolher entre os dois. Eu prefiro ainda volume. Essa tem os dois junto. Sem ser um volume assim. Não é a máscara de maior volume que eu tenho. Mas já satisfaz assim pro meu gosto pessoal. Como o aplicador dela é bem fininho. Ela é excelente pra aplicar na parte inferior. Na pálpebra inferior. Tem isso também, sabe? De vantagem. Esse aplicador dela. Com os spikezinhos. É de silicone esse aplicador. Mas ele é muito bom. Eu consigo encostar bem na base do cílio. Sem problema maior. Olha a diferença de um lado pro outro. Gritante, né? Deixa o cílio muito, muito lindo. Gente, eu vou colocar a bruma da Nina. Porque a minha outra deudora acabou. Da Nina não deixa de ser deudora. Só pra ser mais justa com o acabamento. Pra vocês verem o acabamento no rosto. Porque eu sempre uso bruma. Enquanto seca. Eu vou falar dos últimos produtos. Eudora sabe fazer batom. Fato. Pra mim é um fato. E eu trouxe um pra exemplificar. Porque, por exemplo. Eu tenho esse aqui. Que é um amor da vida. Mas ele é uma edição limitada. Não existe mais. Eu trouxe um que eu amo muito, muito, muito. E trouxe um lápis batom. Que eu não vejo ninguém falar. Que é a cor marrom estilo. Esse lápis batom aqui, ó. Que é incrível. Ele é lindo. A cor dele é linda. Ele é muito pigmentado. Ele é macio na quantidade certa. Ele tem um tom ótimo. Bem neutro. Ele tem uma duração excelente. Vou esfumar um pouquinho. Porque eu vou vir com um batom que eu amo. Eu tenho duas cores. Mas queria todas. Que é a Eudora Glam Matte Blur. Esse batom. Ele é um batom que mais deixa a textura do lábio bonita. Que menos marca a textura de todos os batons que eu já testei. Muito parecido com o da Karen Bachini, tá? Karen Bachini tem praticamente a mesma fórmula, na minha opinião. Esse tom aqui. É o Avelã Natural. Eu tenho o vermelho. É o vermelho mais bonito que eu tenho. Junto com o da Nina também. Que é o bordô profundo. Acho que é isso. Meu lábio tá super ressecado, né? Não ajuda. Olha esse nude, gente. Olha esse nude. Ele tem uma fórmula airada e mousse. Totalmente mousse a fórmula. Não parece um líquido. Parece que tá passando um mousse. Ele é super pigmentado. Tem a cobertura ótima. Ele é muito gostoso de passar. Ele é super siliconado, tá? A sensação nos lábios é silicone. Siliconado. Ele escorrega, sabe? Desliza. Ele tem um aplicador diferente. Pontudinho. Que eu adoro pra passar. Eu gosto muito que dá pra desenhar a boca direitinha. Essa cor diz que fica linda como blush. Eu não consigo usá-la ainda. Não passei direito, né? Que nude perfeito. Perfeito. Bom, gente. Essa foi a make. Esses foram os produtos. Eu adorei fazer esse vídeo. Vão vir outras marcas aí. Me diz qual marca você quer ver nesse formato de vídeo aqui. Tem vídeo também essa semana de testando novidade. Que eu tenho umas coisinhas que eu tinha esquecido. Que eu comprei pra testar. Tô querendo comprar umas coisas. Tô decidindo se eu compro algumas coisas de Bruna Tavares. Ou se eu compro contém o grama. Me digam aí. Me ajudam a decidir. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Se possível, compartilha. Tchau. Tchau.